Eu sempre fui um apaixonado por queijos, ainda mais queijos nobres. A gente sabe que o preço, às vezes, é um pouquinho salgado, mas é uma delícia. E Diamante do Oeste tem uma produção de queijos finos. Eu estou aqui hoje na propriedade da Elis, a Elis Carla Colombe, que começou esse negócio aí. Me conta como é que é produzir queijos finos aqui em Diamante do Oeste. Como é que foi toda essa história? Tudo bem, Carla? Elis? Bom dia, tudo bem, Helder? Tudo bem, pessoal do Correio do Lago? Isso foi uma história longa, mas para simplificar, eu vou dizer o seguinte. O projeto do Bioparque teve uma iniciativa de melhorar a qualidade e também a renda do produtor rural. E com isso, vamos dizer assim, eu tive todo o suporte técnico deles para ingressar nesse projeto. Desde o acompanhamento da produção do leite, na qualidade do leite, nas análises bioquímicas, até mesmo no processo técnico dentro da agroindústria. Hoje o meu queijo fino e elaborado, já com as análises laboratoriais liberado para o consumidor, é o queijo Saint-Paulin, que é um queijo francês. É um queijo super especial, muito procurado. Dá conta da produção para vender? Ainda não, ainda não dou conta, até mesmo por conta da mão de obra. Hoje, vamos dizer assim, eu estou apenas no começo, estamos iniciando um trabalho, que assim, tudo indica prosperar, dar muitos frutos, gerar novos empregos, principalmente para a nossa região. E o objetivo também é estimular, né, outros produtores conhecerem a minha realidade, vejam que não precisa de muita coisa para se iniciar um prendimento, que ele possa perdurar aí por muitos anos. É isso que eu penso, Helder. Eu observei essa bela propriedade aqui, tem açude, tem fonte de água, tem também aves de postura, foi com isso que você começou? Qual que é a origem do seu trabalho na agricultura e na pecuária? A origem do meu trabalho na agricultura é desde criança, sempre com a minha família, ajudando a minha mãe na propriedade rural. Me casei, continuei na propriedade rural, na atividade leiteira, sempre teve presente na minha vida. Nesse período eu estudei, me formei em nutrição, atuei por 10 anos como nutricionista no município, conciliando a atividade rural. E chegou um ponto que eu vi as oportunidades que a propriedade rural oferecia. E foi então que desde, através da cooperativa LAR, consegui trazer para mim, para mais alguns associados, o aviário de postura, que hoje é o eixo da minha propriedade. Uma renda garantida. É uma renda garantida. É isso aí. Elis, parabéns por esse trabalho. E agora o que a gente vai fazer, vamos ter que tentar experimentar o queijo, mas não sei se vai ter estoque. Um grande abraço, obrigado por receber a gente aqui. Muito obrigada, muito obrigada e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.